Música Representantes do setor turístico de todo o Estado e do Conselho Estadual de Turismo participaram de uma reunião com o deputado Ivan Nats, presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente. O objetivo foi discutir alterações no projeto de lei de autoria do parlamentar que define quais municípios catarinenses são de interesse turístico. O projeto já foi aprovado em plenário e ainda aguarda a sanção do governador. A matéria prevê que devem ser criados critérios como os atrativos que cada município oferece ao turista e a infraestrutura de apoio ao visitante. A cidade que atender as exigências será certificada e fica apta a receber recursos públicos e privados para ações nesta área. O projeto de lei que estava em debate aqui é exclusivamente nesse sentido. Quanto mais profissional o município for em termos de produção turística, mais recursos ele vai receber dos planos estaduais de turismo e do plano nacional de turismo. O projeto de lei exige uma certificação justamente para qualificar os municípios que produzem turismo em Santa Catarina. As sugestões discutidas na reunião serão submetidas à Comissão de Turismo e Meio Ambiente para a futura alteração do projeto. Caso a matéria seja sancionada, as alterações podem ser feitas por meio de regulamentação.